Campeonato Goiano na área, Aldrovani chega a linha de fundo e rola para Rodrigo Tabata ajeitar e marcar. Goiás 1, Goiatuba 0. Simão põe Rodrigo Silva na cara do gol. Ele dribla Vandré e faz o segundo. Rodrigo Tabata dá o passe para Aldrovani fazer mais um. Goiás líder do grupo 1, 3, Goiatuba 0.